Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não custa não Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não custa não É putaria, é voada, anelora e branco no chão E o litro de D.A. pra virar com emoção É putaria, é voada, anelora e branco no chão E o litro de D.A. pra virar com emoção É putaria, é voada, anelora e branco no chão E o litro de D.A. pra virar com emoção É putaria, é voada, anelora e branco no chão E o litro de D.A. pra virar com emoção Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não custa não Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não custa não É putaria, é voada, anelora e branco no chão E o litro de D.A. pra virar com emoção É putaria, é voada, anelora e branco no chão E o litro de D.A. pra virar com emoção É putaria, é voada, anelora e branco no chão E o litro de D.A. pra virar com emoção É putaria, é voada, anelora e branco no chão E o litro de D.A. pra virar com emoção Cuidado bebezinha com seu coração Vivo na faixa nós derruba a mulher brava Nós amassa, se buta cerca, nós pula, se buta forró, nós dança O vaqueiro é testado, não tá bom aqui, dá mel Vaqueira amarretada, derriba um bote e chapéu O paredão tocando, forrozinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega, querota, arrasta, nega O solinho vai tocar e vai fazer subir poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sinto uma vez e quer sentar o devideiro O vaqueiro é diferente Quem diz o que ela gosta na frente do paredão O porrozinho agoniado pra descer até o chão Pode descer caixa, se manda boi É o vebezinho, o vaqueiro testado Cuida! Ô, vebezinho diferente Manda boi Vai, viu? Vai, viu? Cuida pra não empurrar o que dá nada Vivo na faixa nós derruba a mulher brava Nós amassa, se buta cerca, nós pula Se buta forró, nós dança O vaqueiro é testado, não tá bom, aqui tá mel Vaqueira, marra, retada, digipão, bota e chapéu O paredão tocando, porrozinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega, quem não tá raça nega O solinho vai tocar e vai fazer subir poeira Toma, 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 toma É o vebezinho, vai diferente É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro É pra levantar poeira É o vebezinho, o vaqueiro testado Quem diz o que ela gosta Na frente do paredão Porrazinho agoniado pra descer até o chão É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro Isso ali é diferente Manda boa, viu? Final de clavio, Oliveira, Produções O vaqueiro é diferente Respeitável produtor, viu? Diretamente na Barra do Chassa Bahia Cuida! Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta na sacada igual não tem Depois que sentou pro bruto não quer sentar pra ninguém Venlo de tudo aoâento Vem kkkk 特pe Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota até é brutana, só que a de igual não tem Depois que sinto pro puto, não quer sentar pra ninguém Ele tá acabando de falar pra gente Balaça cor Surprise Mani é vrai viu.... Ô, maqueta é diferente, é um bebezinho, como é que é, amigo? Hã? Tô entendendo Como é que é, amigo? Como é que é, amigo? Tô perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer? Que ela quer? Ô, novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Um, um, balanção Ô, gostosa, toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar É isso que tu quer, vamos tirar Ela pede pros cria Tapa na raba na hora que ela senta Ô, toma, toma Toma, toma, toma É, 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 é Ela pede pros cria Tapa na raba na hora que ela senta Ô, toma, toma Toma, toma, toma Tô com o trompete, Clebio no pente Como é que é, amigo? Cê tá achando que é seliza? Ha, ha, ha Ô, vaque, é diferente Bora, banho, viu? É a venezinha Ô, vaqueiro, vai testar Tô perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas, só chega mais tarde Saio com as amigas, só chega mais tarde Que a cara quer, que a cara quer Ô, mavinha, quer sentar pros cria É de putaria Então vou te dar Um, um, palação Ô, gostosa, toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar É isso que é do gama, tira Ela pede pros cria Tapa na raba na hora que ela senta Ô, toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pros cria Ela tapa na raba na hora que ela senta Ô, toma, toma Toma, toma, toma Tocou trompete, Clebio no beat Em nome da Vida Produções Tamo junto Daí Lispiga Ô, vaqueiro é diferente Muita manda a boi, viu Ô, vaqueiro vai testado Ô, vaqueiro é diferente Vaqueiro testado, viu Manda o mel, viu Balança com o raio, manda a boi Alô, meu vaqueiro é do Adaraújo Tamo junto, vaqueiro é diferente E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Cada lembrança que cê tem vira uma dose E me manda mensagem querendo voltar Eu não quero mais Você não deu valor Você não cuidou da gente E o que eu sentia por dia acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensa em vaquejada Bota boa em gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê seu vaqueiro Com outra chora E pra suas amigas Tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê seu vaqueiro Com outra chora E pra suas amigas Tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Não tem mais eu Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensa em vaquejada Bota boa em gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê seu vaqueiro Com outra chora E pra suas amigas Tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê seu vaqueiro Com outra chora E pra suas amigas Tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pras tuas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é boda Mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pras tuas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, não tem mais eu Ela sabe que no fundo tem um vaqueiro O vaqueiro é diferente, é virosa, vem lá no caminhão Cuidado que faz no rodízio meu filho Cuide e manda boi, tamo junto Vaqueiro é diferente É mais um do VBzinho, o vaqueiro é testado, manda boi Caça no pé do morão e quando a Zé Cleber cai Eu vou te levar para dançar o gol Me levanta a poeira, a saboneira, a rocha o nó Eu vou te levar para dançar o gol Me levanta a poeira, a saboneira, a rocha o nó E hoje vou dar virote e vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o gol E levanta a poeira, a saboneira, a rocha o nó E eu vou te levar para dançar o gol E levanta a poeira, a saboneira, a rocha o nó E hoje vou dar virote e vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Avisa que é virote, viu? A boné também, ouviu? Ei, pronto, preparado e querendo é o venezinho diferente Ô, vai que testado É virote, viu? É virote Desculpa, mas eu quero e tô saindo fora É que essa vida de casal é foda Era melhor quando você não reclamava Quando eu saia pra minhas vaquejadas Essa disputa é sem comparação Vaquejada é meu amor, você é só paixão E nem adianta me esperar em outra vida Em qualquer um eu vou nascer Mas aqueira ainda Deixa eu Correr Correr Foi tudo bom da sapateza Um beijo e abraço Mas é que tu prefere lança E eu prefiro um laço Deixa eu Correr Foi Essa é a vida de um raqueiro A sua não encaixa Mas é que tu só quer rom Mas eu quero o boi na baixa Eu tô bebendo baixa Essa disputa é sem comparação Vaquejada é meu amor, você é só paixão E nem adianta me esperar em outra vida Em qualquer um eu vou nascer Mas aqueira ainda Deixa eu Correr Foi Foi tudo bom da sapateza Um beijo e abraço Mas é que tu prefere lança E eu prefiro um laço Deixa eu Correr Foi Essa é a vida de um raqueiro A sua não encaixa Mas é que tu só quer rom Mas eu quero o boi na baixa Deixa eu Correr Correr Passarinho cantando um cafezinho quente Vou só dando a cara Eu pensando na gente O cavalo Relincha Parece que chora Sem o seu carinho Todo dia E essa hora E o meu pensamento Tá longe Bem longe Bem longe Se você tá É que vontade de te abraçar Ouvir Ouvi da sofrida O cavalo Já vai querer A testada Que eu chamava de amor Diz Diz onde é que tu tá Que eu vou Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando E o meu pensamento Tá longe Tá longe Bem longe Bem longe Bem onde você tá Ai que vontade de te abraçar Ouvir da sofrida Ouvi da sofrida Da molesta Meu coração Desmantelou De saudade da morena Da vaqueira E a testada Que eu chamava de amor Meu coração Desmantelou De saudade da morena Da vaqueira E a testada Que eu chamava de amor Diz onde é que tu tá Que eu vou Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Ô vaqueira é diferente A vaqueira manda tudo ali no fundo com o roxo meio caixada viu? Calma que eu tô chegando Como é que é amiga? Cê tá achando que eu sou líder Passaria o dia inteiro de pijama, mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal, minha bateria sozinha, eu acabo na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você, e agora? Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagateira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagateira, mas tô só um bagaço Saio mas eu não fico legal, minha bateria sozinha, eu acabo na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você, e agora? Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagateira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagateira, mas tô só um bagaço Ô bebezinho é diferente, váquilo testado, cuida e manda banho, viu? Como é que é, amigo? Bom, não, não Mas esse cachaça é assim com os meninos, hein? Ô, vaquilo bem arrochado Como é que é, amigo? Parece que o Raimundo vem beijinho, viu? Ô, vaquilo bem diferente Manda, boa, manda, boa, vem assim, velho Amigo, o vaquilo é beijado, viu? Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi que amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você disse adeus querendo ficar Você quis e foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Ô, Vembezinha, vai diferente Falaça com o Alvinha, se representando Pessoa, vai na vitória da conquista Em nome da linha de produções Acredita chamar a canhada Mas dizem que ele brincai Valeu, oi Ô, vaquilo bem arrochado É diferente Inclusive o tomo ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você disse adeus querendo ficar Você quis e foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você disse adeus querendo ficar Você quis e foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Bora meu paqueta de lixo Aquele campeão A página que você representa Ô, raquilo bem arrochado Muito bem que vai ver se assim, velho Ó o rodinho, viu? Eu fiquei com uma pessoa Quem já tinha outra pessoa Quem já tinha outra pessoa? Foi sem pretensão Nem traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano em fogo Você vem me buscar Amado, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o dito É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto De BR igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Como é que é, amigo? Cê tá achando canção linda, velho? Ô, bebezinho beniferente Ô, vaqueiro bem arrastado O tu te manda boi, viu? Cuidado que não rodiza Obrigado, meu filho É assim, velho Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Com o pé cada teu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano em fogo Cê vem me buscar Amado, tô indo Casei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto De BR igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Ô, bebezinho beniferente A vaqueirama tá tudo ali no colombo Algo meio cachado Da porteira até a afa já faz um filme na cabeça Correndo longe do gato Casar contigo Casar contigo Casar contigo Casar contigo Dividir os meus segredos Essa é a princesa dos meus sonhos Do meu segredos Da porteira até a afa já faz um filme na cabeça Correndo longe do gato Correndo longe do gato Dando volta errada Tem um boi que não deita Se tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro Vem a se convencer Vem a se convencer Vem entender por que Esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casar de campo Juntando nosso dinheiro Casar contigo Dividir os meus segredos Essa é a princesa dos meus sonhos Meus desejos Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casar de campo Juntando nosso dinheiro Casar contigo Dividir os meus segredos Essa é a princesa dos meus sonhos Meus desejos Isso, isso que eu gosto de fazer Isso que me dá prazer Viu bebê? É bebê Tudo que eu faço e penso Não vejo a hora de tá com você Quando eu tô do seu lado Tudo isso muda e fica diferente Se eu gosto de quero mais É muito gostoso e mexe com minha mente Já dizia meu papai Já dizia meu papai Que caixas e rapariga É bezerra de demais Já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro É bom demais Eu já dizia meu papai Eu já dizia meu papai Que caixas e rapariga É bezerra de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro É bom demais Isso, isso que eu gosto de fazer Isso que me dá prazer Viu bebê? É bebê Tudo que eu faço e penso Não vejo a hora de tá com você Quando eu tô do seu lado Tudo isso muda e fica diferente Se eu gosto de quero mais É muito gostoso e mexe com minha mente Já dizia meu papai Que caixas e rapariga É bezerra de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro É bom demais Eu já dizia meu papai Que caixas e rapariga É bezerra de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro É bom demais Eu já dizia meu papai Que caixas e rapariga É bezerra de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Eu já dizia meu papai Que caixa de rapariga é vizinha de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais É um bebezinho diferente, mas o próximo comando é nosso Ô vaquete prestado Manda boi viu É um bebezinho Ô vaquete diferente Vaquete é testado viu Cuida e manda boi vem assim vem Você sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada apaga minha saudade Eu tento mas não haja alguém do nível Só haja amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada apaga minha saudade Mas nada apaga minha saudade Eu tento mas não haja alguém do nível Só haja amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde No Fiê Oi, femenzino e felonés Cuidado pelo rabo de agada ёл Rodíssio Oi, femenzino e felonés Cuidado pro rabo de agadaio Ô, 뒤시면 da Féle Em nome da Líder Produções, acredita, chama na canhada E o moleza que lembre cai Pode descer com a boiada, que hoje tem festa de gado Meu cavalo tá pronto, o vaqueiro é testado Essa é a vida que eu levo, derrubando o boi no chão Depois da ser a partida, é festa no caminhão É paredão focando, morro agoniado Mulher bonita e solteira, só tem na festa de gado Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro É putaria e desmantelo Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro Essa é a vida do vaqueiro Como é que é, amigo? A vida do vaqueiro é difícil, né? Só cachaça e mulher, bebê Pode descer com a boiada, que hoje tem festa de gado Meu cavalo tá pronto, o vaqueiro é testado Essa é a vida que eu levo, derrubando o boi no chão Depois da ser a partida, é festa no caminhão É paredão focando, morro agoniado Mulher bonita e solteira, só tem na festa de gado Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro É putaria e desmantelo Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro Essa é a vida do vaqueiro Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro É putaria e desmantelo Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro Essa é a vida do vaqueiro Quem gosta da vaqueira, balei no fundo do caminhão Que uma chata, viu? É virosa, viu? Bate no palinho lá no coração Como é que é, amigo? Você tá quebrado, é? Cala no caminhão do vaqueiro Que que você passa bem, viu? Tô caixata, vê assim, vem Clavinho Oliveira Vaqueira arroscada Pode dar boi, viu? É um bebezinho diferente Pra bater no palinho lá no coração O vaqueiro vem diferente, testado Ele é assim, no nome da linha de produção Os caras tão vendo que chama a vaqueira Entre, mas é até que ele brecai Valeu, boi, viu? Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se a gente ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Veja minha boca Veja minha boca Que a culpa é nossa A culpa é toda É do bebezinho, viu? A na vaqueira Com o milagre na frente O paredão A raqueira E a raqueira E o que eu vou falar E tá me enxergar E a gente ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beijo Beijo a minha boca Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa É do bebezinho diferente Maquina testada Cuida pra dar boa, viu? Tamo junto Ô bebezinho bem diferente Maquina testada Mas na boa, viu? E com a senhora do Pedro Moral Vem descendo em nome Da língua e do professor E o cara só Dos que chamaram a ganhar Olha o mais É aquele bregai Valeu, boi O raqueiro é testado Tô trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é constante Isso é vaqueada Correr põe é importante Balança com o alto O raqueiro chegou Autoriza o juízo Mostra o prudito Essa é a vida O que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa Que é paciência É a vida do vaqueiro O raqueiro vai descendo em nome O raqueiro vai descendo em nome É importante Isso é vaqueira Isso é vaqueira Correr põe é importante Balança com o alto O raqueiro chegou Pra quem pensa Pra quem pensa que é paz Essa é a vida do vaqueiro Foi, que é paz do vaqueiro vai descendo em nome Ele vai descendo em nome A vida do vaqueiro vai descendo em nome E aí O raqueiro vai descendo em nome